Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Mas esse é o DJ Freitas, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Jovem, Jovem, já ganha presente depois que tu me papai Tá fora o bacana, cala a boca Porque que você gosta muito, 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 muito Meu pau de pão As amigas loucas, aquela que chanta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bantugos Corra, vem, vem, bolê Sarra, sarra pros bantugos Vem, óbvia, ganha presente depois que tu me papai Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bantugos Sarra, sarra pros bantugos Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bantugos Sarra, sarra pros bantugos Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bantugos Ai, DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Mas esse é o DJ Freitas Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Já vi, já vi, já ganha presente depois que tu me papai Tá fora pra caraca na boca Sei que você gosta muito, 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 muito Meu pão de pum Já, já amiga louca, aquela que chanta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bantugos Corra, vem, vem, bolê Abre acole pra cas crash O que você mais gosta Se volta que tu me espelou Colou ab Colou ab sua Colou ab와 mathematics Colou ab ا Colou ab Colou ab Em Em Obrigado.